Tudo jóia, gente? Nesta live, nós vamos falar um pouco sobre o Exame Nacional da Mastratura. Lembrando a todos que o RS Online lançou dois produtos. Um primeiro produto penal e processo penal constitucional. Vocês vão entender por que eu falei processo penal constitucional para o exame do Enam. Aulas comigo, 90 horas de aulas. E um segundo produto, rodadas de simulados. Três simulados com o formato do Enam. E se você fizer o rodadas de simulados, você ganha as 90 horas de aulas de penal e processo penal constitucional. Agora eu vou pedir para você, se você tiver interesse num ou outro produto, que você aguarde amanhã. porque aí amanhã, você entrando no site rsonline.com.br, você vai ter todos os produtos do RS Online com preços promocionais. Então espera amanhã. Espera amanhã. Vamos falar do Exame Nacional da Mastratura. Eu quero reforçar uma crítica que eu já fiz aqui, acho que inclusive com vocês, que eu esperava algo diferente. Eu esperava um Exame Nacional que não concorresse com a primeira fase de concurso da Mastratura. Porque prova objetiva, todos os concursos da Mastratura já têm. Perde sentido esse exame como se fosse uma pré-prova. Eu imaginava algo no outro sentido. Uma outra forma de avaliar aquele que quer ser magistrado. E também critiquei a ausência de processo penal no edital. E aí vem o edital e diz, calma, não é que não tem processo penal. Ele está dentro de constitucional. E aí processo penal, ele tem algumas matérias, alguns assuntos cobrados dentro de constitucional e outros assuntos dentro de penal. Olha que interessante. O arquivamento do inquérito está dentro de penal. Então, eu acho que eles esqueceram o processo penal e na hora de fazer o edital falaram, e processo penal? Esquecemos. E agora? Ah, põe um pouquinho ali, põe um pouquinho ali. Vamos embora. Vamos embora. Processo penal acabou sendo cobrado, mas um processo penal constitucional. E eu fico imaginando quem quer magistratura, do trabalho. Também acabou vendo trabalhista misturado em outras matérias. Então, eu reforcei as duas críticas que eu já vinha fazendo. Bom, gente, o exame nacional vai ser no mês de abril, dia 14 de abril, salvo engano, se eu não estiver errando a data, 14 de abril. Serão 80 questões, FGV, cinco alternativas, cada questão. O que esperar? Eu, Rogério, acho que para não concorrer com os exames de primeira fase, se eles estão tentando consertar aquilo que a gente já vinha apontando, ausência de processo penal e consertar no edital, e uma prova simplesmente objetiva, que já tem em primeira fase de concurso, eu imagino, no seu opinião de vocês, algo mais principiológico. Por exemplo, constitucional, Ferracini, Silvares e Mauro, constitucional. Eu acho que o candidato tem que ficar atento para poder judiciário, tem que ficar atento para controle de constitucionalidade, para a hermenêutica, aquilo que tem DNA de magistratura, processo penal, principiológico, penal, uma coisa principiológica. O que vocês acham? Quem quer começar? Posso falar? Eu não vejo como ser diferente, porque senão não teria sentido essa prova. Porque as primeiras fases, elas já seriam mais do que suficientes para isso, porque, afinal de contas, nós temos uma primeira fase que é toda feita em múltipla escolha, pegando todas as matérias dos respectivos editais e fazendo uma cobertura até muito maior do que esse exame. O que me parece a intenção aí é de não cobrar exatamente aquilo que cobra a primeira fase. Então, assim, eu acho que não vai ser uma prova de lei seca, porque senão não teria, o menor sentido. Vão evitar a lei seca. Exato. Eu acho, porque senão não tem sentido nenhum esse tipo de prova. E, consequentemente, eu acho que acaba puxando para as noções gerais de cada matéria, dos tópicos principais das matérias. É por aí que vai. Eu acho que esse é o caminho e é esse o caminho que você tem que estar preparado para enfrentar nessa prova. O que eu acho dessa parte? Concordo com o Ricardo nesse sentido, mas acho que a gente não deve desprezar alguns indícios dessa prova. O primeiro deles, a banca FGV. E, sendo banca FGV, a gente precisa entender o que a FGV cobra normalmente nos concursos de magistratura. Não dá para fugir disso. A FGV não está ali de graça. E, nos últimos dois anos, a FGV fez vários concursos da magistratura. Vários, vários. A gente pode citar Pernambuco, em 2022, Santa Catarina, em 2022, Goiás, em 2023, Amapá, em 2022, Mato Grosso do Sul, em 2023, que é todos com banca FGV. Essa banca FGV vai precisar ser estudada. É evidente que o edital, como o Ricardo bem colocou, ele é absolutamente diverso de uma primeira fase de magistratura para esse exame do Enam. Mas o que é mais buscado pela GV dentro do que está no edital do Enam para as provas da magistratura? Isso tudo precisa ser estudado. O curso precisa de um embasamento técnico para ser feito. Não brota do nada. E a gente precisa, e a gente já fez isso, na verdade, nós fizemos uma peneira, todo um estudo de históricos de provas anteriores da GV para fazer um embasamento e, dali, trazer o embasamento para os nossos simulados, para as nossas rodadas e as nossas indicações dos cursos, aliás, como é um procedimento natural que nós fazemos dentro do RSC Online. Isso dá muito certo. É extremamente árduo fazer isso, porque são várias e várias questões analisadas, linha por linha, do que cai ali. E é assim que a gente trabalha. Paciência. São horas e horas de estudos para a gente conseguir fazer esse embasamento. Eu acho que isso dará o norte, sem dúvida nenhuma, no que vai cair na prova. Acho que a parte é principiológica. Não acho que vai cair questões muito profundas, mas, por exemplo, em direitos humanos, está indicando jurisprudência do STF. Então, vamos entender o que é jurisprudência do STF para direitos humanos. Não dá para ficar só nessa parte principiológica. E só para dar um outro pitaco, em humanística, cai direito penal. Em humanística, cai direito processual. É uma mistura. O edital é uma mistura que precisa ser estudada. Não é fácil. É, mas ele já dá... Quando eu vi isso, eu já percebi, não sei se você concorda, Mauro, a cara do direito penal. Me parece. Vejam, vai ser o primeiro exame nacional da amastratura. Mas eu quero pegar um gancho no que o Ferracini falou, Mauro, e pedir a sua opinião. Até porque eu acho que você não discorda do que o Ricardo já falou, do que o Ferracini já falou. Então, você acha que vai ser uma prova difícil? Eu acho que não. Eu acho que vai ser uma prova que vai buscar selecionar pessoas que estão razoavelmente preparadas. Então, vai tirar do caldo de candidatos aqueles que sempre se apresentaram como meros inscritos. O que você acha? Rogério, eu acredito que vai ser uma prova bem atípica, porque se nós observarmos, há um comando expresso de que os enunciados eles devem explorar a resolução de problemas. Nós vamos aguardar, com certeza, a renunciados longos, questões trabalhosas, que serão selecionadas pela própria Infam com o apoio da Anamate. Obviamente, no meio disso tudo, com a comissão acadêmica escolhendo ali a drede, qual questão vai querer. Então, você pode ter certeza, Rogério, que o Ingo Sarlet, na hora de escolher em cursos, lá, por exemplo, ele não vai pegar aquelas questões aí de matéria competencial, decoreba, não. Ele vai querer realmente algo elaborado. Mas você acredita numa prova difícil, então? Eu acredito numa prova difícil, numa prova trabalhosa, até porque a esperança, a expectativa era de 50 questões, aumentou para 80. E, podendo a Infam, com a colaboração da Anamate, escolher as questões que desejar ir havendo esse comando para que sejam enunciados bem mais elaborados, para que se analisem a vocação para a magistratura, eu imagino que, se ela não for uma questão complexa, ela, pelo menos, estará um pouquinho distante daquilo que o concurseiro, geralmente, está acostumado a encarar no dia a dia. Às vezes, uma decoreba, o que faz parte, estudar a lei seca, está dentro do nosso roteiro, obviamente, mas, com esse peso dos examinadores, Marcelo tem filho administrativo, por exemplo, com certeza, vem coisa puxada por aí, Rogério, vem enunciado longo, vem questão trabalhosa. Eu concordo com enunciados longos, eu concordo com questões objetivas, trabalhando, até o Tiago Albecho, nosso coordenador de carreiras policiais, acho que vai cair muito teoria do direito, eu também acho, mas misturado com a prática, concordo, mas eu não acredito, eu não acho que esse exame vai ser a grande peneira, eu não acho que esse exame é aquele que vai deixar a grande massa fora dos concursos da magistratura, e os concursos da magistratura com poucos candidatos comparado hoje, eu acho que não, então, se hoje a magistratura tem média, estou falando em média, porque São Paulo é fora da curva, tem em média 5, 7 mil candidatos, eu não acho que esse exame vai tornar esse número algo aproximado de mil candidatos, não, acho que ela vai reduzir para 5 mil, 4 mil e 500, porque vejam, gente, é um exame nacional da magistratura para tornar alguém apto a prestar o concurso e não tornar alguém apto a ser juiz, quem vai tornar alguém apto a ser juiz ou não é o próprio concurso da carreira, se eles fizerem isso, então vejam que nós podemos chegar ao ponto do exame nacional da magistratura ser mais difícil do que a prova objetiva de cada concurso, mas, olha, eu não descarto o que você falou, Mauro, não descarto, eu acho que nós não vimos ainda o exame nacional da magistratura, vai ser o primeiro, o edital já me surpreendeu, trazendo penal e processo penal misturado ali, meio que com vários pais e mães, direito trabalhista e processo trabalhista estavam fora, também devolveram dentro de outras matérias, mas, Rogério, isso é um indício, muito, para mim, isso é um indício muito claro de que eles não querem decoreba, porque se você pega as provas de processo penal na maior parte dos concursos, o que você vai ver é quase que sempre é letra de lei ou uma coisa ali ou outra que é jurisprudência e tal, estou falando de processo penal, por exemplo, agora, quando você joga isso em constitucional, você abre um pouco mais para questões mais de fundo dentro do processo penal, então trabalhar questões como sistema acusatório, trabalhar questões como a ampla defesa, trabalhar contraditório, os direitos processuais que são previstos lá no artigo 5º, então, eu acho que esse é o caminho que a prova vai adotar. eu acho que a preparação do candidato tem que levar em consideração esses cenários possíveis. Eu ficaria extremamente desapontado se eu encontrasse uma prova que não tivesse diferença nenhuma com prova de lei seca que a gente vê por aí. Eu acho que isso tornaria o exame inútil, então, eu acho que não vai ser esse caminho. Exatamente. Pelo menos, Ferracini, no nosso simulado, no nosso simulado, serão três simulados. Nós estamos tentando, Ferracini, antever isso, né, Silvares e Mauro? Então, Ferracini, o que nós estamos preparando para os alunos? Assim, a nossa cabeça está a mil, né? Nós estamos tentando acertar bastante o que o aluno vai se deparar no dia da prova. Sem dúvida. enfrentar no dia da prova. O que você acha? O que eu acho, assim, é uma conjunção de fatores. Eu vi que o pessoal comentou ali, ah, mas não é a comissão acadêmica que faz a prova? Por que a gente tem que estudar a FGV? Porque a FGV vai modelar a forma dessas questões, né? Lógico que a questão vem da comissão acadêmica, mas a forma de colocação é da FGV. A FGV faz a estrutura da prova. Nós precisamos entender o que a FGV entende como importante. e aí condensar dentro do que é trazido pela comissão acadêmica o que eles entendem que deve cair na prova, né? A comissão executiva e a comissão acadêmica. Em cima dessa conjunção de fatores, nós temos que estudar. Estudar a forma como caem as matérias da FGV é super importante para essa conjunção, para trazer como o Ingo Sallett, por exemplo, foi citado pelo Mauro, vai puxar a matéria dele encaixando com o que a FGV entende como primordial ser colocado e dentro de um tempo para ser feita essa prova. Porque se não, se são enunciados enormes com 80 questões e 5 alternativas... Aliás, são 5 horas. Não dá. São 5 horas para fazer 80 questões. Com 5 alternativas, né? Sim. Não é pouca coisa. Se não tiver uma comissão... Essa conexão entre comissão e organização não sai a questão. Tudo isso precisa ser estudado, a gente precisa entender. Lógico que é muito novidade ainda que a gente precisa ter uma primeira amostra de como isso virá para a gente, mas todos esses fatores nós estamos levando em consideração para formar os simulados para serem colocados. Dando um exemplo só em constitucional, as duas matérias preferidas da Fundação Getúlio Vargas são Controle de Constitucionalidade e Poder Judiciário nas provas do TJ. Eu mencionei as duas, hein? Outra? Ô, Mauro... São as duas quais caem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A IA... Acredito aqui que tu está gesticulando balões. Então, ela está subindo balão. A IA do Instagram é bem ineficiente. Da mesma forma que eu estou com o dedo assim, ó... Ela está entendendo que eu estou fazendo legal. Eu estou só... Pois, a inteligência artificial... Porque eu fiz assim... Isso. E eu estou com o dedinho assim, ó... Subiu de... E está saindo legal aqui na minha... A minha é burra, ó. A minha não é inteligente, não, ó. Cara, eu fico imaginando se eu fizer isso aqui, ó. Vamos lá. Ó, gente... Eu ia complementar, Rogério, só para reforçar o que a senhora dizia, que se nós observarmos, eu vou colocar aqui até o ato. É a resolução 7 do Enfam. Lá no artigo 8º, inciso 4. Acompanhar com a instituição especializada contratada a elaboração do banco de questões a serem aplicadas. Então, dentro do banco da FGV, Rogério, a comissão acadêmica vai escolher a DRED aquilo que ela gosta. Então, obviamente, imagina, o Marcelo de Temfilio não vai pedir, olha, pegue meu livro de licitações e contratos e elabora a partir dele. Ele não, ele vai partir do banco de questões que a FGV já possui, mas ele ali vai fazer o trabalho de seleção de acordo com o critério dele. Então, eu sou bem medroso nesse aspecto e eu penso que vem pedreiro por aí. Eu também, mano. Eu também vou por aí. FGV Shop, o Fabrício Travato colocando. Pelo menos nos nossos simulados, deixar claro para aqueles que tiverem interesse no produto, e repito, o RS Online está lançando dois produtos para o Enam. Amanhã, você entra e analisa esses dois produtos, porque esses dois produtos no site do rsonline.com.br vão estar com preço promocional. Primeiro produto é penal e processo penal em aulas, 90 horas, inclusive abrangendo a legislação extravagante mencionada no edital. O outro produto, três rodadas de simulados com essa arquitetura que a gente está conseguindo perceber do edital. quem adquirir a rodada de simulados, três simulados, ganha o curso de aulas de penal e processo penal. Mas, que eles saibam desde logo, Mauro, Ferracini e Silvares, é que nós, como sempre fazemos, trabalhamos com a teoria da pior das hipóteses. Então, aquele cenário que o Mauro falou vai ser o cenário que nós vamos trabalhar, porque, repito, é a teoria da pior das hipóteses. Sempre que, os nossos alunos, eles falam, né, poxa, o simulado de vocês é mais difícil do que a prova. Talvez você tenha ficado com essa sensação na prova exatamente porque você treinou o nosso simulado. Ele te prepara para o cenário da prova e nós queremos que você tenha essa impressão, que a prova fique mais fácil do que o contrário, do que você mandar mensagem e dizer, nossa, a prova foi muito mais difícil do que o simulado. Peraí, então o simulado não te preparou para o pior, nós queremos te preparar para o pior. E é como é, assim, outra coisa que você precisa fazer é treinar, né? Então o simulado serve para isso, treinar alguns cenários. É o que nós vamos tentar, o que nós vamos tentar trazer nesses simulados. É a primeira vez que tem essa prova e, portanto, nós vamos tentar trazer para esses três simulados alguns cenários possíveis que nós vislumbramos aí, né? Com base em tudo isso que foi falado aqui e com um detalhe importante. Você treina e estuda. Por quê? Porque depois que você fizer o simulado, você vai ter o quê? As explicações sobre cada uma das questões como a gente sempre faz. Explicações substanciosas. E deixa eu dar uma informação aqui. Eu não sei se vocês tiveram alguma informação diferente, mas chegou a mim a informação de que eles estão querendo fazer pelo menos três exames por ano. Foi a mesma coisa que eu ouvi. Seriam três exames. Não sei se dará tempo esse ano, né? A primeira prova é 14 de abril. Mas eles estão querendo fazer alguma coisa nesse sentido. É, daí é isso. Eu acho que o estilo OAB faz, né? E, ó, nosso somos todos promotores de justiça. Esse exame virá para o Ministério Público. Teremos o exame nacional do Ministério. Eu aposto... Sem dúvida nenhuma. Eu aposto que o MP está meio de olho para ver se essa porra vai dar certo. É, eu acho. Eu acho também. Eu acho que primeiro vai ver se funciona. Se funcionar, se for bem. Aí talvez eles implantem aqui. Agora, eu não implantaria de cara, não. deixa eles testarem. A magistratura vai ser a cobaia disso daí. É, porque se a moda pega, nós vamos ter exame nacional do MP, exame nacional da magistratura, exame nacional da deficiência, exame nacional das polícias, exame... Aí é brincadeira, né? Estão me perguntando se o curso vai abranger todas as matérias. os simulados, obviamente, sim. E acompanha os simulados, aulas de penal, processo penal, legislação penal especial. Então, as aulas são dessas matérias que vai dar mais ou menos em torno de vinte e tantas perguntas, vinte perguntas, tal, se funcionar ou dividir com processo penal. Agora, os simulados, nós vamos seguir exatamente a arquitetura do edital, que diz quantas questões por matéria e por aí vai, né? E salientando também, Rogério, que nós já subimos para o Questões Pro, o site de questões de concurso, do qual todos nós somos componentes, centenas de questões da FGV, especificamente para a carreira de magistratura. Então, se você acessar o Questões Pro agora, você encontrará um cem número de questões para juiz de direito, também há, para juiz federal, para juiz de trabalho, enfim, mas para juiz de direito há centenas de questões da FGV e nós estamos aos poucos subindo um pouquinho mais todo dia e você se acessar, você já encontrará. Explica o que é o Questões Pro, Mauro. E o site é questões. E o Questões é questõespro.com, não tem o BR. Isso, exatamente. pessoal, é só jogar no Google e então digitar na barra de navegação questõespro.com, você acessará o site de questões que nós idealizamos e preparamos, desenvolvemos, pensando em você e aluno e de acordo com a nossa perspectiva também de professoras. Então, a gente tentou imaginar algo que funcionasse bem para você ir lá na ferramenta, você poderá resolver questões já cobradas em concursos anteriores, também como questões do RSC. Então, as questões de simulados anteriores de outros grupos de estudo do RSC estarão lá para você acompanhar e receber os comentários preciosos desse time maravilhoso de professores. Então, você poderá encontrar lá questões também comentadas. fazer uma ferramenta bem legal e se você tiver dúvida, você perguntará especificamente para o Silvares. Pô, Silvares, me ajuda aqui em processo penal. Não entendi essa questão. A letra B, por que ela está correta? Quem vai te responder será o Silvares, não um monitor ou um bot. Bot significa robô, né? Ou alguma coisa do tipo. Não, quem vai te responder vai ser o Silvares, o Rogério, o Mauro, o Ferracinho. Isso é importante, né, Mauro? É o seguinte, às vezes a gente fala a banca é FGB e o cara fala é daí que é a banca é FGB. Calma. Você sabendo que a banca é FGB, isso te desperta a atenção não só para assuntos, mas para o tipo de prova. Nós falamos que serão cinco alternativas. Vocês não imaginam a diferença que é fazer uma questão com quatro alternativas e cinco alternativas. E a mesma coisa, você responder uma questão com cinco alternativas e não com quatro. se você tem oitenta questões com quatro alternativas, você tem trezentas e vinte alternativas para analisar em cinco horas. Agora, se você tem oitenta questões com cinco alternativas, você tem quatrocentas alternativas para analisar em cinco horas. Isso faz diferença. É a mesma coisa o cara que está na academia e vai fazer peso com vinte quilos. Depois colocam para ele vinte e três quilos. e ele vai fazer a mesma quantidade de exercícios. Ele vai sentir. Ele tem que estar preparado para isso. Deixa eu só pegar um gancho. Aqui tem um comentário de um juiz que está vendo aqui a live, o Rafael Continentino. Ele é juiz de Minas Gerais. E ele colocou que na prova passada do TJ de Minas caiu muita coisa de humanística. Na segunda fase, foi do Paraná? essa última segunda fase? Caiu o Habermas na segunda fase? Foi o Paraná, né? Foi o que eu mandei no grupo, eu não lembro, mas foi... Eu já estava cantando essa bola para a gente aqui em reuniões nossas há algum tempo. Falei, olha, a partir de agora vem a Escola de Frankfurt forte nas questões, principalmente da magistratura. E a gente tinha feito uma aula de teoria do reconhecimento pouquinho antes com o pessoal que já caiu no concurso de delegados de polícia. essas questões a gente observa a forma como os concursos vêm alterando e isso é facilmente, facilmente, não vou dizer que é facilmente porque isso exige um acompanhamento de horas e horas. Mas a gente começa a notar essa guinada de forma de questionamento. E isso que a gente traz nos simulados para vocês. Esse tipo de questionamento que a gente tenta trazer nos simulados para já deixar preparado. Quem tinha feito o curso anterior com a gente não se surpreendeu com essa questão sobre Haberlos que até era básica para ser respondida. Embora tenha chocado muita gente, era uma questão básica sobre ética ali com a Escola de Frankfurt e se responderia com a sociedade. Ética, moral e justiça. Agora, olha só, gente. Dia 27, já pode marcar aí. Deixa eu ver se é dia 27 mesmo aqui para não falar bobagem. Onde está isso aqui? Uai. Não, dia 22. Anota aí na agenda. Dia 22 de fevereiro, à noite, eu vou fazer uma live com o professor doutor Thomas Conte. Ele é professor de análise econômica do direito do INSPER, do IDP. Ele é genial. e eu vou fazer uma live com ele aqui no meu Instagram para que ele explique um pouco sobre a análise econômica do direito e o que se espera da GV nesse assunto. A análise econômica do direito está lá, pode ser cobrada. A análise econômica do direito está aparecendo cada vez mais nos concursos da magistratura e é cobrado indiretamente em outros concursos. Então, eu e o Thomas Conte, dia 22 de fevereiro, 8 horas da noite, vamos bater um papo aqui no meu Instagram exatamente sobre análise econômica do direito, o que pode ser cobrado, como se preparar. Pô, Rogério, eu não tenho um livro de análise econômica do direito. Onde que eu busco a fonte? Nós vamos conversar dia 22 de fevereiro. Vai dar tempo suficiente depois de você colher as dicas e se preparar para a prova que é só em abril. Lembrando que a inscrição para esse exame começa quarta-feira agora, dia 7, e atenção, é a partir das 16 horas. Não adianta você entrar lá, acordar cedinho e entrar para fazer a inscrição, não vai conseguir. Então, é um horário diferente. Começa a partir das 16 horas, acho que tem um mês, né, a aberta inscrição. Termina no dia 7 de março, com prova dia 14 de abril. Isso, com prova dia 14 de abril, quer dizer, não tem muito tempo não, pessoal, é agora que tem que estudar. Não tem o que fazer. E esse é um outro detalhe, né, o edital, é o primeiro concurso, o primeiro exame do Enam, o edital saiu com pouco mais de dois meses, será que eles vão carcar a biaba nesse exame? Poxa, eu acho complicado, porque imagina o seguinte, se passar o sarrafo, os concursos da magistratura, eles vão ter poucos candidatos para prestar. eu até acredito numa evolução de dificuldade, mas a primeira, eu não sei, eu acho que vai ser um selinho. E tem o TRF novo aí, hein? Sim. Precisando de juiz. E tem outra coisa, a nota de corte mínima é sete, setenta por cento, não sete. Setenta por cento de acerto mínimo a parte de políticas afirmativas, não com cinquenta por cento. Mas setenta por cento, por exemplo, foi o que foi a nota de corte do Ministério Público de São Paulo na primeira fase. desse ano. Não é pouco. Não é pouco. Eu até acho o seguinte, eu insisto, a prova, eu acho que a prova não está pensada para ser difícil, eu acho que é uma prova que vai limar aquele que nunca se considerou candidato, mas eu tenho medo desse primeiro exame eles perderem a mão e virar aquilo que o Mauro falou, né? Então, eles olharem para a gente, Mauro, e falaram, defina fácil. É, exato. Não, eu acho que exatamente a vantagem é que você não está concorrendo com ninguém, né? Tem que pôr isso na cabeça, você está concorrendo com você mesmo, porque você não está disputando vaga, você está disputando pontos. Então, põe isso na cabeça também, isso depende de você. E salientar também, Rogério, eu queria até pegar aqui o gancho do magistrado que o Ferraz me citou, eu acho que é Rafael. ele fez um comentário aqui embaixo falando que o Zanijota vem desenvolvendo muito a questão de tratamento adequado ao conflito. E eu estava analisando o edital, eu acho que foi ontem, foi assim, e há um examinador, o Roberto Bacelar. O Roberto Bacelar, o Rafael pode comentar aqui se ele conheceu o trabalho dele. Ele tem uma pesquisa de anos sobre tratamento adequado ao conflito, que é o item, vou até olhar aqui no edital, os candidatos já podem anotar essa dica aqui. É o item 23 de processo civil. Esse é o item do seu examinador do Enam, o Roberto Bacelar, que inclusive também está em humanística, é um tópico que namora com tratamento ao quadro conflito lá em humanística. Então, muito legal o comentário do Rafael e é uma aposta minha para o processo civil. Tratamento ao quadro conflito ou rádio, se você está acostumado com essa nomenclatura, quer estudar negociação, conciliação, restaurativa, tudo desse grande guarda-chuva chamado tratamento adequado ao conflito. Isso tudo a gente vai considerar, obviamente. Até o Rafael está concordando aqui com o Mauro. Bom, gente, então nós temos muito trabalho. vocês têm fácil aí as datas que nós vamos disponibilizar os simulados? Três simulados? Eu, se eu não me engano, eu tenho as datas aqui. Nós vamos disponibilizar o primeiro simulado dia 4 de março, o segundo dia 18 de março e o terceiro dia 1º de abril e não é mentira. 4, 18 de março, 1º de abril e aí você tem mais duas semanas praticamente para a sua prova do Exame Nacional da Marçatura. É isso, né? É isso. Tá. O simulado é um produto do RSC Online. Se você adquirir esse produto simulado, você ganha o curso em aulas de penal e processo penal para o Enam, aulas de penal, processo penal, legislação penal, de acordo com o edital comigo. Se você quiser só as aulas, tem o produto específico. Agora, se você adquirir e investir no rodado de simulados, você ganha 90 horas de aulas de penal, processo penal e legislação penal especial. Tá bom? E só uma coisa, o Questões Pro, você pode se inscrever, você não precisa dar o cartão de crédito, você vai ter um acesso temporário garantido para você conhecer o site, aí se você se interessar, você quiser, aí sim você fornece seu cartão, aí você pode assinar, ser um assinante desse site, tá bem? Olha, e complementando também, seu Vale, Desculpa, Rogério, pode falar, é só responder antes que suba isso. As aulas terão a lei dos crimes hediondos atualizada? Gente, eu não encontrei no edital a lei dos crimes hediondos. As aulas do RS online já estão atualizadas com a lei 14.811, a lei dos crimes hediondos já está atualizada, tem até um vídeo meu no Instagram onde eu comento os novos crimes hediondos, está atualizada. Então, todos que adquirirem os cursos, aulas do RS online, está tudo atualizado. Agora, no edital Mauro Ferracini e Silvários, eu não encontrei lei dos crimes hediondos, eu revirei e eu, no curso em aulas, eu fui muito fiel ao que está no edital. Ele pediu a lei de racismo, ele pediu a lei de abuso de autoridade, eu não vi pedir outra legislação extravagante. As três leis extravagantes, 7.716, 12.288, 13.869, só. 12.288, que é da igualdade racial, que tem a ver com a lei de racismo, mas não tem crimes hediondos, tá bom? Eu ia complementar naquela hora, Rogério, desculpa. Não, eu ia só complementar, a fala do Silvário, dizer que nós finalizamos, hoje no domingo, trabalhando aqui arduamente, as centenas de matrículas dos alunos do RSC, matrícula gratuita no Questões Pro, então, se você é aluno regular do curso, de qualquer curso, do RSC Online, você, naturalmente, já se torna um assinante do Questões Pro e nós finalizamos, então, amanhã, as centenas de alunos já receberão o seu acesso e poderão usufruir dessa ferramenta bem legal, feita por nós. Perfeito. Pessoal, então, vamos lá, começando mais uma semana, uma semana com ar de... Uma semana com ar de fim de ano, porque já tem carnaval logo em seguida, então, mas mesmo assim, isso significa que nós vamos trabalhar bastante no carnaval. Sem falar que nós trabalhamos o sábado e domingo inteiro, né? Pois é. Acabamos de chegar. Acabamos de chegar. Acabei de ver o Ferracinho e o Silvarez, até fiquei ontem e hoje o dia inteiro com os dois e agora estamos aqui à noite. Então, aliás, tem que conseguir compatibilizar a tua agenda e você participar desses encontros preparatórios para a fase oral, hoje preparando os alunos que estão na fase oral do MP de São Paulo. Foi muito bacana, você tem que participar, eu acho que é uma experiência e tanto, vamos ver se a gente combina. Tá bom? No próximo eu estarei com vocês. Legal, olha só, minha mãe desejou boa semana. Essa é minha mãe, nesse cunho, minha mãe desejou boa semana, minha mãe desejou boa semana, acabou. Então, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Então, tá bom, gente, obrigado, obrigado, Ferracini, obrigado, Silvarez, obrigado, Mauro, um abraço para todos, tchau, tchau. Valeu, galera, tchau, tchau. Tchau, tchau.